Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Fernando e hoje é dia de... DICA! Bom, galera, a dica de hoje é bem bacana e eu vou estar ajudando você a estar movendo a pasta de usuários, aquela que tem área de trabalho, documentos, músicas, vídeos, downloads, para o outro disco que você aprendeu na aula passada. Se você perdeu essa dica de como criar uma partição, eu vou estar deixando aqui nos cards para você estar acessando esse vídeo, assistir e entender do que eu estou falando. A gente vai hoje estar fazendo isso porque, galera, toda vez... Qual é a utilidade de você estar fazendo essa dica, galera? Vamos dizer que você vai lá na internet e você baixa música, você baixa jogos, você baixa vídeos. Então, geralmente, quando o computador é formatado, ele cria um usuário, geralmente no disco C, como padrão, onde quer instalar o sistema. A gente vai aprender hoje a mover para outro diretório, a unidade D ou, enfim, qual letra que estiver. Isso vai ajudar você, se caso o seu computador der algum problema aí na unidade C, onde está o sistema instalado, que geralmente o vírus, quando ele entra dentro do seu computador, ele foca em ir até o Windows para atrapalhar ele e dar problema para você, certo? Então, hoje, se caso para você não perder seus documentos, a gente vai aprender como já fez o download, galera. Já salva tudo direto lá dentro do disco D, sem precisar ficar depois recortando, colando, movendo para o outro destino. Ana, não se esquece aí de se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Marca aí o gostei, comenta aí no vídeo, galera, o que vocês estão achando dessas dicas aí que eu estou trazendo para vocês, se está ajudando vocês, se estão conseguindo fazer. Qualquer coisa, se não conseguir fazer, galera, a gente pode estar conversando com vocês aí, deixa aí nos seus comentários e eu vou poder estar ajudando vocês aí, beleza? Espero que vocês gostem aí dessa aula. Então, vamos lá para o computador e eu vou mostrar para vocês como funciona para mover as faças ali do seu sistema. Bom, galera, antes de começar, eu vou ensinar vocês aqui a mostrar o ícone de meu computador e usuário. Clique com o botão direito, vá na opção personalizar, clique em temas e configurações de ícones da área de trabalho. Marque essas duas caixinhas aqui, computador e arquivos de usuário. Você vai perceber que vai aparecer do lado esquerdo ao da aula aqui. Pode fechar a janela. Aqui, então, vai mostrar o ícone do meu computador e o ícone do meu usuário. A intenção da aula desse vídeo é fazer com que a gente mova a pasta do usuário, que está instalada no disco C, para o disco local D. Vou abrir aqui a pasta do meu usuário. Outra dica aqui, galera, legal, quando você pega em cima, se você arrasta para a direita ou para a esquerda, você cria uma espécie de um campo. E ao soltar, você vai conseguir alinhar essas janelas, para que fique dividido bem certinho, né? Duas janelas para você trabalhar. Então, aqui a gente vai fazer com que essa pasta do usuário seja movida aqui para o disco D. Mas antes, vamos criar algumas pastas. As pastas que a gente mais usa. Eu vou copiar o nome aqui, da pasta área de trabalho. E vou criar uma nova pasta, é só clicar nesse ícone. E colar. Vou fazer isso para todas as pastas que eu mais utilizo. Que é a pasta área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas e vídeos. Lembrando, galera, que ao fazer essa dica, o ideal é que você ligue o seu computador e já comece a fazer. Para não ter perigo de ter algum programa ali, né? Que você esteja utilizando na hora. Agora, galera, a gente vai clicar com o botão direito em cima da área de trabalho. Vamos em propriedades. Aqui ele diz o endereço. Está salvando o centro de disco local C. A gente vai mudar este endereço para local D. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos lá. Vou clicar com o botão direito, então, em cima da área de trabalho. Vou na opção local. E na opção mover. Então, eu vou ter que localizar aquela pasta que eu criei dentro. Pusco local D. Que é a área de trabalho. Vou selecionar ela. E vou clicar em selecionar pasta. Vou clicar em aplicar. E dar aqui. Ela vai aparecer a opção se você deseja mesmo mover esta pasta. Clica em sim. Talvez o seu computador vai demorar um pouquinho mais, dependendo da quantidade de arquivos que você tiver dentro destas pastas. Então, ele vai mover tudo esta pasta para o outro disco. Aqui você já pode perceber que o endereço já foi mudado. De local C para local D. Então, vamos fazer a mesma coisa para todas as outras pastas. Documentos, downloads, imagens, músicas e vídeos. Toda vez que eu formato um computador, eu sempre faço esta opção. Isso ajuda com que o usuário não lote seu disco C rapidamente. Muitos usuários, às vezes, não baixam da internet, mas não mudam o destino. Não salvo no outro disco. Eu já cheguei a pegar computadores ali. O único disco local D estava vazio. E o disco C no vermelho, lotado. Aqui eu vou mostrar para vocês em tempo real, como some a pasta lá dentro do disco C. Eu faço a mesma opção. Botão direito em cima sempre da pasta. Vou em local. Mover. E só procuro lá no disco local D a pasta que eu criei. E isso vai ajudar muito também, para quem faz formatação de computador, já. A questão de backup, né? Muitas vezes, você nem precisa fazer o backup do computador, porque os dados já estão salvos lá dentro do disco da pessoa. Como eu estava usando aqui a pasta vídeo, para poder gravar esta ação, você vai perceber que ele não moveu a pasta vídeos por completo. Ele ficou criado aí numa pastinha de vídeos. Mas não tem problema, não. Aí, ao reiniciar o computador, vai apagar a pasta. Bom, galera, então seria isso aí sobre o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aí, para a gente estar sabendo se vocês estão gostando do vídeo. E vamos nessa, então, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Valeu!